Música Os moradores querem saber cadê a escritura? Gente, na verdade são escrituras de mais de 100 famílias. Nós vamos mostrar aqui mais ou menos a extensão deste local, que fica no setor Morada do Sol. Olha, pega da Avenida Mangalô e segue aqui, nesta rua, que é a Rua do Sereno, até a divisa do fim social. Esta chácara foi dividida em lotes, 100 lotes, e eles não conseguem resposta, não conseguem vender e não sabem o que fazer. Por isso, o seu domício reuniu alguns moradores aqui para a gente entender o que está acontecendo e também ter uma resposta. O seu domício, o senhor mora nesta casa há quanto tempo? Há 30 anos, faço agora no mês de julho. Tempo passando, o bairro melhorou, e nós vemos essas dificuldades, e até hoje nós não temos a escritura do nosso imóvel. Nós precisamos, junto à prefeitura, junto com o que é que seja, nós precisamos das nossas escrituras, Luciana. Inclusive, eu vou mostrar agora, porque eu estou aqui ao lado da dona Dalvanira, dona Dalvanira que tem aqui a documentação, a única que eles têm. Ó, ela tem alguns papéis, a senhora mora aqui há cerca de 18 anos, né dona Dalvanira? É, eu moro aqui já, em julho e agora faz 18 anos que eu moro aqui, e eu comprei esse lote aqui em 98 e não tem a escritura. Eu comprei enganada, eles me enganaram, não falaram que aqui não tinha escritura, e agora esse homem que vendeu para nós está querendo na faixa de 1.500, 2.000 reais para poder liberar as escrituras para nós. E a gente não vai mais pagar, não, porque nós já pagamos o advogado e está aí na justiça. Mas o que nós queremos mesmo é o nosso lote escriturado. Eu vou mostrar aqui, virar aqui, o Magrão pegou todos os detalhes. Realmente tem a data aqui no dia 12 de fevereiro de 1998. Foi quando ela conseguiu essa sessão de direitos aqui e ela pagou. Olha aqui o preço aqui, inclusive está escrito, justo e contratado. Na época, 3.400 reais e a dona Dalvanira não é a única com o senhor Domício. Tem outros moradores aqui também que passam a mesma coisa. O senhor João, se o senhor quiser hoje vender a sua casa, o seu lote, como é que o senhor vai fazer? Luciana, é difícil da gente falar, porque não tem nem como negociar um imóvel desse sem escritura. É o que o Domício acabou de falar. Nós merecemos as nossas escrituras. Nós pagamos, nós compramos, nós pagamos nossos impostos em dia. Por que não essa escritura não sai? Aqui era tudo terra. Quando nós compramos aqui, a gente tem os papéis, tudo, só não tem escritura, né? Mas temos papel tudo, do desmembramento do lote, da coisa aqui, acho que é uns 100 lotes que vai a terceira rua aqui para baixo. E a gente pegou, mas não pegou a escritura, né? Senhor Domício, só para a gente terminar aqui, eu gostaria que o senhor me respondesse só uma coisa. Estão falando sobre valores cobrados, 1.500, 2.000 reais, pelo, então, ainda, o proprietário pela liberação. Que dinheiro é esse? É, Luciana, eu acho que as imobiliárias, sempre que elas vendem um loteamento e na hora de entregar o documento para passar, eles cobram uma taxa. É essa taxa que o proprietário, assim diz o nosso advogado, que ele está cobrando. Mas a gente não tem nada certo ainda, então a gente tem que verificar, né? Porque nós não vamos pagar mais nada para ninguém se a gente não tiver certeza que nós vamos ter a liberação do documento aqui para nós escriturarmos nossos imóveis. Tá, Luciana? Vocês pagam água? Água, luz, esgoto, aqui tem tudo. IPTU? IPTU, há muitos anos, muitos anos paga IPTU, nós temos tudo, todo mundo paga. Tudo certo? Tudo certinho, tudo certinho. Bem, enquanto isso, a população, ela tem todo o direito de reclamar e pedir, reivindicar, né? Até porque elas não têm as escrituras, pagaram, na época tinha promessa, continuam essas promessas e todas essas casas aqui, ó. Até lá onde é sua vista, puder enxergar essas casas, inclusive que hoje tem muitos comércios também, viu gente? Não são só moradores, não. Além de comércios, escolas também fazem parte dessa região que cresceu bastante, está desenvolvida, mas continua sem as escrituras. E aí